Alô? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite da casa, da Fijan. Eu venho aqui com um tema até que é novo para mim também. E estou junto com outros três chefes gastronômicos, pesquisadores de comida. Que é o Alexandre Trazma, a Nete Ferreira e o Marluz Cavalho estão preparando uma surpresinha para a gente lá fora. Eu estou me especializando em impressão 3D há uns quatro anos. E juntei com essa galera de gastronomia na minha residência de oito meses lá no Museu da Manhã. E o que a gente quer fazer? A gente quer imprimir comida. Mas, sim, imprimir comida? Como assim imprimir alimentos? É claro que existem impressoras lá fora que imprimem chocolate, imprimem massas, imprimem muitas coisas. Mas isso é bonitinho, isso é legal. Para quê? Para quem precisa, né, Débora? Quem precisa disso? A nossa ideia é imprimir comidas super nutritivas. Algo que atenda uma demanda, que se resolva um problema. Para quem a gente vai fazer isso? Isso veio de um desafio que teve isso lá no Museu da Manhã. Então, primeiro a gente chega com uma temática, uma motivação. De acordo com a ONU, nós seríamos 10 bilhões de pessoas e como alimentar todo mundo em 2050? Claro que a gente tem que produzir mais alimentos, mas será que precisamos também produzir tanta comida assim, 60% mais de alimentos? Será que a gente não tem que mudar nossos hábitos? E também temos muito desperdício de alimento, muita comida desperdiçada só no transporte, só de um lado para o outro. E eu confesso para vocês que quando eu vou no supermercado eu escolho o mais bonitinho. Aquela verdura, aquela fruta mais feinha eu deixo de lado e isso é um consenso de todo mundo. E aquela comida que fica de lado, ela é desperdiçada, ela é jogada fora. E também temos outro problema que é muito extremo e muito radical. Temos fome e obesidade no mundo. Muita gente passa fome e muita gente não come adequadamente ou por escolha ou por acesso ao alimento de uma forma totalmente... Bom, não posso dizer errado, mas de uma forma não muito adequada. Então, temos que pensar num novo sistema de alimentação que garanta diversidade de oferta e atender dietas restritivas. Se vocês forem parar para pensar, basicamente a gente só come cinco tipos de grãos. Trigo, milho, soja, enfim. Enfim, será que é só isso que existe? Será que é só esse tipo de alimentação que a gente precisa? A gente precisa se alimentar com mais qualidade e com menos recursos. Por exemplo, esse ano foi uma surpresa para mim também. Eu estou me alimentando de insetos alimentícios. Eu comi barata, comi larvas, comi um montão de comidas que eu nunca me imaginaria comer. E por que não? O inseto, ele é super sustentável. O inseto, ele usa menos água, menos espaço e come muito menos do que uma vaca. Um 100 gramas de barata de Madagascar tem 50 gramas de proteína absorvível. É muita proteína. Também podemos pensar em algas. A espirulina, por exemplo, ela pode ser cultivada, pode ser tratada na sua própria casa. Por que não fazer isso? Mas a gente precisa romper algumas barreiras. Minha própria mãe não quer comer as coisas que eu estou fazendo impressas. Mãe, por favor, come, tem um insetinho aqui, está misturado. Ela falou, não, filho, prefiro ser, viro vegana, viro vegetariana, mas eu não vou comer inseto. Eu falei, pô, mãe, obrigado. Mas a gente precisa vencer essas barreiras. Precisamos trabalhar nossa cultura. E por que não fazer a nossa própria colheita, a nossa própria forma de alimentação? Tá, tchau. O que isso tem a ver com impressão 3D? Para quem não sabe, impressora 3D é só mais uma ferramenta. Ela não resolve absurdos de problemas, mas depende da forma como você usa. Impressão 3D é basicamente o que essa senhorinha está fazendo com o seu marido, não sei. É a deposição de camada por camada de um material. E a impressão de comida é basicamente isso também. Então, como que funciona a impressora 3D que eu trouxe aqui para fazer uma demonstração lá fora? Ela é basicamente assim. Eu fiz uma modificação, coloquei um êmbolo e uma seringa. O êmbolo é empurrado por um motor e uma pasta ali dentro está sendo impressa. Camada por camada vai preenchendo e o material vai sendo despejado. A partir de um modelo que eu coloquei no computador. Nesse caso, é inhame com beterraba, mas já tive caso de imprimir inhame, espinafre e barata de Madagascar. Estava gostoso, gente, eu juro, tá? Estava bem gostosinho. Então, qual é o diferencial? Tá, beleza. Está imprimindo isso por quê? Para quem? Quem precisa? Agora eu fiquei com isso na cabeça, tá? Desculpa, né? Mas ficou isso na minha cabeça. A gente pode fazer um aproveitamento integral dos alimentos. Aqueles que eu falei do supermercado, ele é feinho, mas ele ainda tem todas as propriedades nutricionais que se precisa. Por que não usar eles, formar eles de uma forma mais bonitinha? Algo mais apresentável, mais palatável, visualmente bonito. Também podemos trazer uma maior autonomia e controle de dietas restritivas. Por exemplo, essa ideia veio de uma doença que eu conheci durante uma reportagem que é disfagia, problema de deglutição. Uma pessoa que não consegue engolir, para ela a alimentação praticamente é feia, é ruim, é algo muito insosso. Então, por que não imprimir algo com uma característica melhor, mais bonita? Ou pessoas que têm dietas restritivas no sentido de alergia, ou intolerâncias, ou até aquelas pessoas que querem ser mais conscientes com aquilo que elas consomem. Por que não fazer algo que você mesmo produza, você mesmo imprima? Também tem, entrando nisso, tem a personalização. Impressão 3D é basicamente personalizar. A produção em massa é difícil, mas por que não trazer algo que agregue valor para uma pessoa? Como fazer isso com repetibilidade e reprodutibilidade? Repetibilidade seria eu fazer da mesma forma várias vezes. E reprodutibilidade eu posso compartilhar o meu arquivo aqui do Brasil para uma pessoa lá na China. Olha, eu tenho essa receita, eu tenho isso aqui, deu certo. Por que você não testa aí e faz isso para as pessoas? Resolvendo o problema. Esse é o nosso foco. E facilitando a mudança do sistema alimentar. Por exemplo, uma vez que você está fazendo a sua própria comida, você pode fazer a sua própria comida alimentar em uma impressora de pasta, você está tendo consciência daquilo que você está comendo. Por que não escolher aquilo mais saudável? Pô, vou botar ainda uma baratinha, vou botar um inseto aqui, preciso de proteína, ou quero fazer uma dieta low carb, ou quero fazer algo que esteja de acordo com aquilo que eu preciso. Ou uma pessoa no hospital, se ela tem as suas taxas de glicose, sangue, fezes, por que não alimentar ela daquilo que ela precisa naquele momento? E os desafios? É bem difícil imprimir comida. Muita gente acha que só está empurrando pasta, só está apertando o botão. Essa não é a ideia. A ideia é tratar isso como uma nova forma de inovação, e existem várias formas de fazer, e tem algumas coisas que precisamos vencer. O custo da tecnologia e o tempo de impressão ainda é um pouco alto, no sentido de produtividade. O que vocês vão comer lá fora, levou um tempinho, mas vale a pena demonstrar, valeu a pena para vocês passarem por isso. A variação natural dos ingredientes. Nós imprimimos inhame essa semana, e inhame no mês passado. Teve uma pequena diferença de umidade. E como fazer isso? Como tornar isso mais acessível para todo mundo? Como fazer com que as pessoas usem isso de uma forma mais natural, e seja mais uma ferramenta na sua cozinha ou no seu trabalho? A funcionalidade de autonomia operacional. Por enquanto, a impressora que eu fiz precisou dos meus conhecimentos sobre impressão 3D. Mas no futuro, como a Débora falou, o computador era só para grandes empresas, agora está no nosso bolso, está no meu bolso aqui o meu computador. Então, isso é um desafio, mas isso pode ser melhorado. E estamos falando de comida, tem que prestar atenção na apressividade e na higiene daquilo. Estamos tratando com gente, gente está engolindo aquilo que se está imprimindo. Então, temos que pensar em todo esse tipo de coisa, é um desafio. O que eu trouxe para vocês é algo que vamos degustar hoje. O que a gente vai degustar hoje? Eu imprimi um super polvilho, tá? Esse polvilho tem inhame, polvilho, espinafre e farinha de grilo. Está bem misturadinho, está bem gostosinho. Farinha de grilo, não é trigo não, tá gente? Já vieram me perguntar, não é trigo não, Tiago? Não, é grilo. Junto com umas pitangadas de umas pastas, ervas aromáticas e outras coisas. Também vão ter alguns pratos impressos para demonstração. Está lá fora, o que o pessoal está fazendo, está montando para a gente enquanto a gente está aqui. Eu espero muito que vocês provem. Está gostosinho, tá? Mas se tiver... Não é farinha de grilo, tem que falar para vocês. É, quem tem restrição, quem tem alergia a camarão, eu evitaria, tá? Tem um pouco de cruzamento entre eles, está melhor não provar. Mas isso não serve como desculpa, tá? Por favor. E é isso, pessoal. Essa é a equipe, a Marlu, a Anete e o Alê. Eles estão lá fora, estão lá montando os pratos. Agradecimento especial ao Museu da Manhã, na residência que eu fiz lá de oito meses. Marcela Sabino está logo ali, Marina está por aí. E é isso, agradeço a vocês a presença. Para mim também é muito novo. Se tiverem opinião, se tiverem uma nova inovação, Tiago, eu tive uma ideia. Vamos conversar. Estou lá fora, tá? Obrigado, hein? Aplausos 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 Aplausos